Então passo a chamar o conjunto dos itens de 15 a 31, exceto 18 e 19, pois serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação e o voto encontram-se disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 8 de julho. Indago aos diretores apenas, porque já não temos ninguém presente, se tem algum destaque a fazer, algum comentário. Então, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Declaro que a diretoria decidiu pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. E, sendo esse o último item, declaro encerrada essa reunião pública ordinária. Boa tarde a todos.